Então, Capsule, nós vamos falar agora do fracasso que foi o programa do carro popular do governo Lula. Você lembra? O governo Lula anunciou com muita pompa que ia dar desconto para o carro popular. E a gente falou que foi estranho o que é carro popular de 70 mil reais, né? Entre 70 e 120 mil reais. Que popular aonde, né? Quem que vai conseguir comprar carro com isso daí? Mas o pior não é isso. O dinheiro que o governo disponibilizou para esse negócio é uma merrequinha. Então, no final das contas, já está acabando o dinheiro agora e pouca gente conseguiu comprar o carro popular. O Lula falou que ia durar um mês e coisa e tal, mas não deu nem um mês ainda e já está acabando o dinheiro. Não vão conseguir comprar o carro, não vai fazer diferença nenhuma. E pior, um monte de gente ficou de fora segurando, esperando isso daí e agora está dando mais confusão ainda no final. Vamos entender por que o Lula e o Alckmin, com a ideia deles de interferir na economia, mais uma vez fizeram besteira, como todo socialista faz. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, estatistas contra a liberdade e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram que o governo Lula anunciou com muita pompa e circunstância que ia fazer um programa do carro popular. E a gente já lembrou naquele momento que era uma idiotice isso, porque é um desconto pequeno de 10 mil reais no máximo. Na verdade, ficou, segundo eu estou dizendo aqui, entre 6 e 8 mil reais o desconto para carros que custam 70 mil a 120 mil reais. Meu amigo, o carro pobre popular não compra carro de 120 mil reais não, meu amigo. Não tem essa não, né? Enfim, essa era a ideia do governo. E também o governo queria, principalmente, agilizar a indústria automobilística. Por quê? Ninguém está comprando nada. Por que ninguém está comprando nada de carro? Porque ninguém confia no governo Lula. O pessoal votou, elegeu um corrupto, um ladrão, um incompetente socialista para ser presidente do Brasil. Quem é que vai ter confiança para sair comprando carro zero por aí, né? Ninguém tem isso na cabeça, né? Mas, enfim, o governo Lula fez aí esse programa do carro zero e ofereceu desconto. Mas, ele fez da seguinte maneira, tem esse desconto, mas tem um orçamento total que o governo aceitou abrir mão de desconto. Então, quando chegar no final desse negócio, dessa renúncia fiscal que o governo fez, acaba. Então, o programa, eles não sabem quanto tempo vai durar o programa, né? Não é? Eles falaram originalmente que era um mês e meio, dois meses, mas não, não tem um prazo definido. O que tem é justamente um orçamento. E aí, o que está acontecendo, né? O que está vendendo é justamente os carros mais caros e o orçamento está indo todo embora rapidamente. Quem está aproveitando o programa é o pessoal rico, né? Porque comprar carro de 120 mil reais é gente com dinheiro, no final das contas, né? Enfim, e o mercado de carro segue travado por quê? Porque o programa, originalmente, ele ia privilegiar pessoas físicas durante os primeiros 20 dias. Então, durante os primeiros 20 dias, só pessoas físicas podiam comprar carro com o desconto, né? A partir do dia 20 de junho, poderia qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica também. Então, poderiam, por exemplo, as locadoras. As locadoras querem aproveitar esse negócio aí. Mas aí, o que aconteceu? As locadoras fizeram o seguinte, falaram, não, peraí, eu não vou comprar carro agora, então. Porque se daqui a 20 dias eu vou poder comprar carro com desconto, então eu vou parar de comprar agora. Agora, as locadoras, que são uma parte significativa disso, que compram uma grande quantidade de carros das montadoras, elas simplesmente pararam de comprar carro. Eu não vou comprar carro, vou esperar ter o desconto depois, né? Só que aí, chegou no dia 20, o que o Lula fez? Prorrogou por mais 15 dias o prazo só para pessoas físicas fazerem a coisa. Por quê? Porque começaram a criticar que, ah, fizeram um programa, mas quem está aproveitando do programa são as locadoras, né? Só que, caramba, o programa era justamente para incentivar a indústria automobilística, né? E a indústria se ferrou nessa, porque as locadoras pararam de comprar esperando a vez delas. Quando chegou a vez delas, o governo jogou mais 15 dias e o dinheiro deve acabar nesses 15 dias, não vai ter como as locadoras comprarem no final da história. Ou seja, o governo conseguiu atrapalhar o planejamento de todo mundo, o valor realmente do desconto foi merreca, que não fez diferença nenhuma, e, principalmente, acabou mudando os planos das pessoas, o pessoal acabou adiando mais tempo ainda a compra do carro, o que piorou a situação das locadoras, né? O que o pessoal, das locadoras e das montadoras, o pessoal que produz carro, né? Aqui, ó, aqui estava falando que as locadoras poderão comprar carro com desconto na quarta-feira, mas isso foi na quarta-feira, dia 20 de junho, né? Ou seja, alguns dias atrás. E aí, ou seja, mais antes disso, o governo, aqui ó, prorrogou por 15 dias a compra de carro com desconto só pra pessoa física. Então, só a partir do dia 5 de julho, que as locadoras vão poder comprar carro direto da fábrica e coisa e tal com desconto. Só que aí, nesse meio tempo que eu falei, as locadoras pararam de fazer encomenda pras fábricas, eu não vou esperar ter o meu desconto. Isso acabou prejudicando mais as fábricas ainda do que ajudando alguma coisa. E a quantidade de venda que eles tiveram, teve um aumento de vendas, evidentemente, você baixou o preço, o pessoal está aproveitando. Quem estava planejando comprar carro zero está aproveitando e comprando agora. Mas não foi algo que tenha feito uma enorme diferença no mercado brasileiro de automóveis. No final das contas, bagunçou o planejamento de todo mundo, bagunçou o planejamento das locadoras, das concessionárias, da própria empresa, das montadoras de carros, e ficou essa coisa toda aí sem resolver problema nenhum. E já está acabando. Botaram uma merrequinha de dinheiro. Aí você fala assim, caramba, mas não, mas o que você esperava que o Lula fizesse? Olha só, o melhor é não fazer nada. Essa ideia, o melhor que o Lula podia fazer é renunciar. Porque o grande problema da falta de interesse das pessoas em investir no Brasil, em construir patrimônio no Brasil, é justamente que ninguém vai confiar num presidente ladrão, corrupto. Ainda mais um socialista, que tudo que quer fazer é dar dinheiro para os amigos socialistas aqui da América Latina. O melhor seria isso. Mas a segunda melhor coisa, já que ele não vai renunciar, é ele simplesmente não fazer nada. Quanto menos você mexer na economia, quanto mais você deixar o mercado interagir sozinho, melhor. O governo só atrapalha. Essas intervenções todas só atrapalham. O pessoal aqui do Poder 360 traz uma notícia, uma coluna aqui bem interessante do Rogério Marinho, falando sobre, de novo, o governo está olhando para os mesmos passos que já deram errados no passado, da nova matriz econômica e coisa e tal. Eles estão falando aqui que agora o Lula está falando como um negócio de um programa de incentivo à indústria nacional. Adivinha qual que é o incentivo à indústria nacional que eles estão querendo fazer, que inclui os carros aqui e coisa e tal. É mais protecionismo. É botar mais barreiras à compra de produtos estrangeiros aqui no Brasil. É aquilo que eu falo para vocês. Isso não ajuda em nada a ninguém. É lógico, a indústria ganha dinheiro. A indústria ganha dinheiro. Mas o consumidor, a sociedade como um todo, perde dinheiro. A sociedade só ganha. Quanto mais relações você tem, quanto mais você compra e vende com as pessoas. Ficar botando protecionismo, proibindo de comprar não sei o que lá, proibindo de vender não sei o que lá, isso não vai ajudar em nada no final das contas. Enfim, o governo está tentando de novo. A mesma estratégia que ele tentou lá em 2003, porque lá funcionou. Naquele momento, até que funcionou. O Brasil teve um voo de galinha. Se deu bem durante uns anos, depois veio a crise na época da Dilma. Está tentando de novo fazer isso. Por quê? Porque ele só quer o período bom. Depois, quando vai vir a crise, já vai ser outro presidente. Não importa mais tanto pro Lula. Só que isso aí não está funcionando mais. Por quê? Porque todo mundo olha pro Lula e não confia no Lula. Ninguém está vendo perspectiva de melhora. Fica a equipe econômica o tempo todo falando não porque a inflação caiu e a previsão de crescimento subiu e não sei o que lá, não sei o que lá. E fica todo mundo olhando pro Lula e fala é, não, não vou acreditar nisso daí. Não tem como saber pra onde é que vai esse governo. Um governo que quer gastar dinheiro, que quer aumentar impostos, que acabou com a regra fiscal que limitava o tamanho do governo. Tudo que foi feito de positivo depois do fim do governo Lula está sendo desfeito agora com uma velocidade impressionante. Ou seja, estamos voltando pro governo Dilma. Estamos voltando pra quebra geral da economia que foi o governo Dilma. Essa é só mais uma dessas medidas idiotas. O mercado resolve melhor do que essa cambada de socialista no governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.